A questão nacional, entre as décadas de 1930 e 1950, se impôs como questão central no Brasil e no mundo. Em toda parte, a vida social foi tomada pelas mesmas tensões que conduziram à Segunda Guerra Mundial e, na sequência, serviram de base ao desenvolvimento da Guerra Fria no pós-guerra. A polarização política contagiou todas as formas de pensamento e criação, influenciando a vida artística. Na época da Segunda Guerra Mundial, o Brasil vivia sob o regime autoritário do Estado Novo, estabelecido em 1937, sob a liderança de Getúlio Vargas. Não havia eleições, nem movimento partidário, e a censura dominava o mundo das artes e das letras. Paradoxalmente, a repressão da divergência política foi acompanhada por iniciativas de proteção das classes trabalhadoras, como o estabelecimento, em 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. As festividades do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio, se tornaram um ponto alto do calendário político anual, destacando-se o pronunciamento do presidente Getúlio Vargas aos trabalhadores do Brasil. A partir disso, a imagem de Getúlio Vargas se identificou definitivamente com a defesa das classes trabalhadoras e dos interesses populares nacionais, constituindo-se em base de sua eleição, em 1951, para novo mandato de presidente da República, que se encerrou com a tragédia do seu suicídio, em 1954. Mas as tensões políticas no Brasil estavam estabelecidas ao menos desde os tempos da Revolução de 1930. O movimento da Intentona Comunista, de 1935, e o Levante Integralista, de 1938, são expressões da radicalização política daquele tempo. A reação a estes movimentos por parte do governo justificou a afirmação do Estado autoritário e a repressão política no fim da década de 30. O Brasil dessa época ficou marcado pelos desfiles do movimento da juventude brasileira como forma de mobilizar a sociedade nacional em torno da declaração de guerra e demonstrar apoio ao envio de tropas militares brasileiras para lutar na Itália contra as forças fascistas e nazistas. Desse modo, o militarismo tomou conta das esferas importantes da vida. Nesse momento, inicia-se também o processo da moderna industrialização no Brasil, com o surgimento da Companhia Siderúrgica Nacional. Sua criação, em 1941, contou com o apoio dos Estados Unidos da América na esfera de colaboração de guerra. Nesse período da história do Brasil, o pensamento social valorizou a marca mestiça da população brasileira, renovando o mito das três raças para definir a sociedade nacional como democracia racial. O pensamento de Gilberto Freire e a leitura de seu livro Casa Grande e Senzala, publicado originalmente em 1939, marcou época e definiu um ponto de vista sobre o Brasil. Ao lado disso, a imagem de uma sociedade renovada pelas transformações que se anunciavam nos anos de 1940 fixaram a ideia do Brasil como um país do futuro, expressão que deu título ao famoso livro de Stefan Zweig. O escritor austríaco que se exilou no Brasil depois da perseguição nazista em sua terra. Depois do fim da guerra, em 1945, ocorreram mudanças na política do Brasil, instaurando uma ordem democrática em que se sucederam os presidentes Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Com a reordenação partidária desses anos, emergiram os partidos União Democrática Nacional, UDN, Partido Social Democrático, PSD e Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Nas eleições da Constituinte de 1945, destacaram-se candidatos comunistas, como Luiz Carlos Prestes e Jorge Amado. Em 1947, porém, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, é proibido e posto na clandestinidade, sem deixar de influenciar a cena política nacional. De todo modo, o movimento dos sindicatos de trabalhadores ganha a projeção na política, marcando o caráter classista da sociedade. O maior movimento social daqueles anos, depois da anistia e da Constituinte de 1945, foi a campanha O Petróleo é Nosso, que defendeu o monopólio estatal do petróleo e que levou à criação da Petrobras. Desse modo, o movimento social reelaborou o nacionalismo, afirmando o controle estatal de setores estratégicos da economia. Outros investimentos estatais importantes nesse período, como a Eletrobras, caracterizaram o papel intervencionista do Estado na economia nacional. Assim, o modelo de industrialização no Brasil se desenvolveu por meio de empresas estatais e pelo controle direto de setores econômicos estratégicos. Nos anos de 1950, o desenvolvimento da indústria ficou caracterizado pela inauguração da indústria automobilística, que tinha como centro a cidade de São Paulo. As empresas estatais tinham sede no Rio de Janeiro. Esses centros industriais contrastavam com a vastidão do mundo agrário do Brasil, exportador de matérias-primas. O nacionalismo se definiu, então, por estratégias de proteção da economia nacional. A essa altura, a cena cultural era dominada em larga medida pelo rádio, que nos anos 40 ganhou alcance de massa, mobilizando a atenção popular. As radionovelas e o noticiário policial sensacionalista ocuparam com destaque a programação. As cantoras e os cantores do rádio se tornaram estrelas de um sistema cultural que tinha os programas de auditório como palco principal. A rádio nacional se tornou uma referência de todos os brasileiros. A partir do rádio, se promovia a indústria fonográfica. No rádio, a influência estrangeira se afirmou por meio de gravações locais ou versões em português de sucessos internacionais. A partir dos anos 50, a indústria cultural contribuiu para superar barreiras entre o nacional e o estrangeiro, apropriando-se e recriando modelos estrangeiros e recituando velhas polêmicas do nacionalismo. O que é o nacionalismo?